Cheio de rimas e sentidos vou escrever o meu volume Exercendo o meu direito de mostrar o que nos une Eu quero mais, mas tem que lutar pra conseguir Que minhas poesias cheguem onde os meus pés não podem ir Enquanto isso eu vou mostrando porque tô aqui Quero deixar algo que o tempo não vai destruir Pra mim já chega de perrer, quero melhores condições Quero que haja mais atitudes do que intenções Que nem todos os valores se agreguem a cifrões Pra que sejamos livres, independente de padrões Eu canto que a alma sente, sinto que nasci pra isso Por prazer, obrigação, justiça e compromisso Ciente do meu papel, sigo firme nesse jogo Sei que o sol nasceu pra todos, a sombra que é pra poucos Vivendo na corda bamba, reclamando os acréscimos Eu não sou pessimista, é o mundo que é péssimo Cê quer motivos pra quê? A quem que cê quer provar tem vez que só um basta E vez que nem juntando todos dá Eu sigo na corrida tentando aliviar o peso de uma jornada Difícil de se encarar Tô falido igual slim com bolso sem nenhum real Dinheiro não fala, mas se falasse eu meio diria Tchau Dessas paradas eu tento tirar algo positivo A ausência financeira me deixou mais criativo Coragem é necessária e tem que ser de coração Eu sou simples, mas não aceito falsificação Querer não é poder, mas por enquanto eu tô podendo Porque eu sei que o que eu quero é aquilo que eu tô fazendo Faz batida do bc, as ideias que eu descrevo Pra mostrar pra você que meu trabalho tá rendendo Não é poder, mas por enquanto eu tô podendo Porque eu sei que o que eu quero é aquilo que eu tô fazendo Com as batida do bc e as ideias que eu descrevo Pra mostrar pra você que meu trabalho tá rendendo Tá osso pra todo mundo, não tem nem por necessário Foda que tá sobrando mês no fim do salário Me esquivo do baixo astral pra não ficar depressivo Ruim é ter onde cair morto e se não tem onde ficar vivo Milhões de brasileiros com a corda no pescoço Economizando a janta pra ter o que comer no almoço O meu bolso tá vazio, nem carrego carteira Levo só meu RG pra não ter que ouvir besteira O jogo é sujo, eu tô ligado São poucos pra me ouvir Muitos pra falar que eu tô errado Só porque faço perguntas chatas de ser respondida Cê tem mais medo da morte ou de uma vida mal vivida? Em contrapartida existem contas vencidas Entre dinheiro e amor, pessoas ficam divididas Não é só o que você tem, nem só o que você quer Nem só o que te faz bem, grana, fome, mulher Vai muito mais além, embora poucos botem fé Isso camufla, mas não muda quem realmente cê é Por essas e por outras que eu sigo com empenho Não lamento que não tive trabalho com o que tenho Vou correr me agilizar sem me estressar com quem não fez Fazer jus a grafiteiros, MCs, Gbos, DJs Mantendo minha raiz, mantendo a sensatez Pra que faça diferença quando se apertar o play Por mim eu ponho um rap no mundo pra cada chinês Vou perder tempo pra que se só se vive uma vez Querer não é poder, mas por enquanto eu tô podendo Porque eu sei que o que eu quero é aquilo que eu tô fazendo Faz batida do PC e as ideias que ando escrevendo Pra mostrar pra você que meu trabalho tá rendendo E não? Não é poder, mas por enquanto eu tô podendo Porque eu sei que o que eu quero é aquilo que eu tô fazendo Faz batida do PC e as ideias que ando escrevendo Pra mostrar pra você que meu trabalho tá rendendo